Gurizada seguinte de volta aqui pra mais um vídeo na casa do Ali, vamos dar continuidade a The Sgon, exatamente da onde paramos no último episódio Já vai deixando likezinho, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo nas suas redes sociais Obviamente, ative o sininho aí pra receber notificação de vídeos novos aqui da casa do Ali Galera, o último episódio foi... Ô mulher, dá pra ficar serena? Aí, meu Deus, meu Deus Cara, o último episódio nós enfrentamos a Horda da Serraria, vocês tem noção disso? Era uma horda que eu tinha muito medo, mas ao mesmo tempo eu queria muito enfrentar ela, cara E cara, enquanto eu vou abastecendo aqui, ó Perfeito Cara, eu matei ela de jeito mais convencional possível Sabe como é que funciona a horda, né, cara? Você vai matando, vai aparecendo ali como matar, tipo, o cenário te ajuda e tudo mais Mas cara, o jeito que eu matei foi totalmente diferente, cara Foi na bala, cara Eu encostei a moto no portão da Serraria, velho E mandei ver, velho, simplesmente mandei ver e deu certo, cara E deu certo, velho Foi assim, ó, loucura, cara Mas enfim, então a gente tem mais umas missões aqui Porque dessa vez é verdade, o jogo tá indo bem pro final mesmo Não sei se esse aqui vai ser o último episódio Talvez não seja, talvez seja, não sei Tá, beleza O fato é que Desgonha tá indo para o final, cara Show de bola, vamos lá A missão tá logo ali na frente, ali, ó Tá vendo? Eu viajei pra cá e quando vi a missão era mais perto que eu imaginava Que não foi aqui que eu acabei o episódio, né, anterior, mas enfim Vamos lá Perfeito, vamos lá Vamos ver o que nos espera aí Caraca, velho Sensacional, hein, cara Eu adorei matar aquela horda, sabe Fiquei muito orgulhoso de mim mesmo, cara Fiquei mesmo Porque é uma horda enorme, velho Você não tem noção, cara É pura estratégia, cara Pura estratégia Muito bom Vamos ver o que nos espera agora Cara, falta dois trofézinhos só Parece que tudo tá pronto A platina A Rick fez isso aqui pro volante Vamos dirigir até a porta da frente Pular E tchau, milícia Ok, tem certeza que topa fazer isso Tipo, você vai ter que dirigir um tempão com um braço só Nossa, o bagulho é grande, hein É grande o que eles querem Olha ali Só uma dupla de motoqueiros Tentaria fazer uma loucura dessas Ele já vai botar Ele já vai botar Nem quer botar, né Eu gosto dessa roupa dele Cara, os caras fizeram uma bomba monstruosa A ideia deles é chocar o bagulho Parece que a Rick vai junto pelo jeito O Dick não vai gostar da ideia Rick e o Eddie Valeu mesmo Mas o Boozer e eu Temos que resolver umas paradas A notícia se espalhou Seu discurso comoveu mais gente É de OK Dead, cara Olha, eu te disse Não dá pra fazer isso sozinho Isso é loucura Ninguém tá nessa por você É por causa dele Pelo Iron Mike Iron Mike Iron Mike Iron Mike É por ti, Deacon Se liga Esse Dick Presunção que sou ele Olha quem apareceu Que massa Me arrepiei Me arrepiei, cara Ouvi dizer que você tá querendo dar um passeio E pedir que aqueles putos da milícia Venham pra cá Querem mandar na gente Como você ajudou tanta gente Achei melhor aparecer É um prazer contar com vocês Cadê a Ida, Tucker? E aí, Tucker? Galerinha dela Focando no trabalho Tô focando no trabalho Trabalhando duro pra ganhar comida Agora sair numa missão idiota E tomar tiro, tô fora Veni, escuta só isso aqui Vem, vem Tô fora dessa Tá de sujeira Hot springs? É Hot springs Eu sabia, faltava eles Galera, muito foda, velho Muito foda, velho A Tucker mandou dizer que não vai participar da briga Mas queria estar aqui Aposto que sim Que não estaríamos aqui se não fosse pela sua ajuda Viemos retribuir o favor Beleza Ok Estão prontos pra socar porrada na milícia? Prontos pra rodar Isso, Chico! Mano, vai ser um bagulho louco O plano é simples O Boozer e eu vamos atacar o Portão Norte Explodir a porra toda Isso vai atrair o pessoal do Portão Sul O que vocês vão fazer É seguir a Rick Beleza? Vamos nessa! E vocês duas estão próprios? Escuta, eu vou contratar vocês Pra te atacar Não avancem antes Ok Beleza! Então vamos nessa! Ai, vamos lá Vai dar merda Vambora Vai morrer gente, claro Óbvio Eu acho que esse é o último Cara Tem que ser o último episódio isso aqui, cara Pelo amor de Deus Nossa, meu Nossa, tem que ser o último Não é possível Eu tô gravando desgando Desde o dia 26 de abril, cara Só pra ter uma noção Meu, porra É muito episódio, tá ligado? É muito grande o jogo, cara Mas é muito bom, cara Porra, muito bom mesmo Cara, eu peguei desgando Do início ao fim Tipo assim Na época que ele tava Bugadaço Bugadinho E tipo Meio que zero bugs, tá ligado? Aí não tem bugs Mas Tá show Chegamos nesse lugar Temos que pular Ei, buzzer Temos que pular Ei, buzzer Hora de ir Só temos uma chance Irmão Também falta o buzzer Salva a tua patroa Ah, eu sabia que ele ia fazer isso Sabia que ele ia fazer isso Viu que eu falei no último episódio Spoiler, tá ligado? Eu não sabia Realmente eu não sabia Mas eu senti Filho da puta Esse buzzer Que direito que ele tinha De fazer isso, cara Que merda, cara Será que ele não pulou? Meu Deus O desgoto tem uns efeitos estranhos, né? Tu viu que ele tipo Caiu E já tava caído tudo Enfim É o primeiro da série, né, cara? Eu imagino que vai ter outro Então eles vão melhorar muito Essa parte aí Mas o jogo é muito bom A história é muito boa E eu sou gamer antigo, tá ligado? Eu, pra mim, tá tranquilo Esse tipo de efeito Tipo, do nada O avião O caminhão pega E fica feio, tá ligado? Ficou feio aquela parte ali Mas a história é boa, cara E eu gosto do jogo, tá ligado? Tanto faço pra mim Só vai assar, então Ó, o cara com o calibre 50 Pra escolher essa minha E o esquizo, cadê o esquizo? Cadê o esquizo? Cadê o esquizo? Eu vou matar Vocês todos, seus putos Agora é Call of Duty, galera E morre nessa merda? Paciência Só que aqui, cara Obviamente Não vai adiantar Tipo Eu saí pro ataque No Porque eu já Enfrentei a milícia Algumas vezes Eu sei como é que é Vai por mim É punk, é punk Tem que ser assim Que nem eu tô fazendo Paciência aqui Tu vai encontrar, calma Aqui Pega Ó, mas não morreu ainda Será que eu tenho como fabricar coisa pra curar aqui, cara? Até tem, olha Que bom, cara Que bom Que bom que eu tenho Essa provavelmente vai ser a missão final, galera Provavelmente Então, tipo Vamos curtir o momento, né? Aguenta aí, Sarah Ah, muito gastei dinheiro aqui Mano, pra mim é super arma Beleza, já cheguei Foi fácil Vai com essa arma, meu Olha, é o Garrett, eu acho Tá fechada Vamos pra caverna de cima Anda Vai Sobe lá e prepare os explosivos Eu disse anda, caralho Vai Esquizor O filho da puta do Esquizo Ah, então vamos fazer isso de um jeito difícil Alto do cone Olha a resistência que esse cara tinha, velho Olha isso Vamos com paciência, peraí Vamos com paciência Tudo, tudo Dá pra passar tudo aqui Vou meu dois Opa Cara, essa não é boa Eu gosto dela, na verdade Só que eu preciso mais de munição aqui Vou precisar subindo Filhos da puta Eu não vi, hein Opa, peraí Já entendi, já A situação não vai ser fácil aqui, não Peraí Os caras estão atirando tudo aí, cara Preciso passar por esses caras Você só tem isso Caralho É, mata ele Os caras são ruins de negócio, pai Eu tenho que começar Eu tenho que me segurar mais aí, cara Senão eu vou ficar sem Eu falei que ia me segurar mais Eu tô lá de peito aberto no cara Não vou acabar ficando sem nada Pra me segurar, cara É isso que vai acontecer Ah, pai, tá louco Essa arma é boa Mas ela não tem precisão Melhor ir com essa aqui Será que vai ter saldo Opa Onde é que tá? Lá em cima, será? Eu vi alguém Opa Para aqui, tá louco Cadê a picadora, pai Tá rateando, tá rateando Eu guardo a picadora Show de bola Eu vi que tinha alguém aqui Por algum motivo Ah, tá Tá ali Entendi qual foi o problema Será que vai lá em cima? Seria bacana, hein Seria uma coisa meio coffee-dutch Vamos ver se vai Como é que foi mesmo? Ficou bonito, hein Vamos lá Já subindo Show de bola Vou me curar já Já tô grande de novo Granadagem Tô usando pra caralho Vamos ver o que dá pra fazer aqui Não dá pra fazer muita coisa não, hein Vou aplicar mais aqui, ó Isso aqui tem que ter, cara Show Vambora Estou quase lá Anda, vamos, continua andando Não, 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 não Aparece aí, cara Boa Agora eu vou pegar Boa Vamos ver se é um Akalip 50, velho Caralho Caralho, velho Ah, mas não morre de jeito nenhum Deixa eu ver uma coisa aqui Se portfoliando Usa Seis 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 sincere Seis Seis ? Essa leva já foi. Ok. Tá aqui, enfim. Jesus. Rick, tá me ouvindo? Jig, pegamos eles. Nós, nós pegamos eles. Jig, Jig. Rick, Rick. Acaba com eles, Rick. Queima tudo. Vai embaixo do lado da treta, tá vendo? Tanto que a câmera ficou fixada, não consegui. Né, enfim. Cheguei, finalmente. Aperta aí, Sara. Anda, anda, anda. Caralho. Ele foi perdoado. Filho da puta aqui. Esse aqui é tranquilo, na real, né? Ele não é difícil. Esse lugar tá confortável. Pra vocês. Porque o que eles têm aqui é o cara da Flambe Tower, né, cara? Que atira fogo, ele não tem o... Ó, esse aqui é metralhador, esse aqui é difícil. Ele tem que vir pra cá, né? Mas, senão... Tem como não ir brincar. Meu Deus. É que dá um nervosismo, porque aquele cara do rifle tá lá, cara. Os caras são muito resistentes aqui, cara. Porra. Eu deixo os caras miados, mas eles... Olha só aquele filho da mãe lá. Passar, mas é zero de precisão. Não tem como. Boa, moleque. Que tiro. Porra, esse cara aqui é perigoso. Vamos lutar então, né? Cara, vai dar uma explosão fudida ali. Capitão Sarkozy, informando, nós... Quantas bombas vocês plantaram? Capitão, não deu tempo de colocar todas... O quê? Ai, caralho! Quantas? Três, três, senhor. Ok, ok. Eu vou descer e pegar o detonador com o Weaver. Descendam a entrada da caverna, beleza? Pronto. Ninguém desce aqui. O quê? Sim, senhor. Entendido, senhor. Ninguém desce. Esse aqui é barbado. Ah, tô vendo. Tá lá embaixo, porque eu não tô fazendo a caça aqui. Morre, caralho. O que eu quero? 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 Calma aqui, peraí, peraí, peraí. Aqui foi uma situação meio complicada, peraí. Vamos fabricar aqui. É... Vai vir uma leva violenta de cara agora, como sempre. Mais uma. Preciso achar a última. Tô quase aí, Esquizo. Não vai ser de barbada ainda. Tá aqui. Cuidado, cuidado. Consegui. É isso aí. Foi mal. Você não faz modificar hoje, Esquizo. Hoje não. Onde você se escondeu? Hã? Eu nem lembro da que era o aposento do coronel, aquele velho filho da mãe lá. Tipo, eu me lembrava mais ou menos onde era, tá ligado? Não, acho que era lá embaixo, né? Tipo. Tem munição aqui, isso é bom. Vamos ver se lá pra baixo, pode ser que seja lá embaixo. Eu realmente não me lembro. O que é isso? Não tem como não pegar agora né? Pelo amor de Deus né? Fogou até no outro aqui Não vou parar por nada esquiso Aparece aqui hein Ei soldado Aparece aí seu covado de merda Aparece hein carapita Olha eu tenho todo o tempo no mundo O que você acha? Soldado feliz aqui O que você acha? Desculpe Desculpe Não adianta, a picadora é a melhor da arma dessa parte, porque tipo, a outra não tem precisão, né? Estamos chegando. Vamos lá. Olha lá. Cadê a porra do detonador? Vai se fuder, cara. Eu não vou ficar preso aqui. River, Qualé sabe que temos ordens. É assim que tem que ser. Cadê essa merda? River, cadê a porra do detonador? Me entende aqui. Não sei o que está falando. Minhas keys, o melhor é você soltar ele. Isso, filho da porra. Ei, ei. Mais milícia, né? Mais milícia. Afinal de contas, é assim que funciona. Um dos episódios de cada jogo. Todos os jogos são bem parecidos. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Eu vou descer, né? Se eu querem tiro, eu vou descer. Eu sou louco. Comprar no brigo, não dá. Weaver, sume logo daqui. Anda, vai! Tem um pessoal chegando pelo portão norte. Vai! Você é um moço pra caralho. Sabia disso? Ah, eu sei o que você fez. Eu sei o que você fez. Matou todos aqueles Reapers. Ah, ele se afogou eles como se fossem um monte de ratos de merda. Tem que ter paciência, tem que ter paciência. Mas aposto que o Iron Mike não achou legal. Então tá aqui o problema. Não, não, não. Então, eu queria te dizer que eu não queria matar o velho. Eu não, eu não queria, Jake, tá? Mas ele, ele não me deu escolha. Eu tentei fazer ele entender, mas ele se recusou. Ele recusou, caralho! Porra, meu! Que merda, cara! Que merda, cara! Bem na hora que ele ia falar com a Sarah ali, velho. Pô, que complicação. Vai, essa leva da milícia aqui é fudida. Vamos lá de novo, né? O que os caras chutaram? E o que você fez? Matou todos aqueles Reapers? Ah, e você afogou eles como se fossem um monte de ratos de merda! Você já fez um bem pro mundo. Mas aposto que o Iron Mike não achou legal. Que merda, caralho, hein? Eu queria te dizer. Tá bom. Porra, que ele matou o velho? Eu não. Eu não queria, Jake, tá? Mas se ele, ele não me deu escolha, eu tentei fazer ele entender, mas ele se recusou. Ele se recusou, caralho! Você deve querer me matar mesmo, hein? Não é? Pra me seguir todos de caminho daqui. Você voltou pra buscar ela. Né? Oi! Não é essa? Você voltou pela sua mulher? Uma notícia ruim. Eu não fico nada feliz. Meu Deus, velho. Ele trucitou ela. Fez picadinho dela. Porra, por que que ele não atira, velho? Porra, meu. Ele fica segurando a arma e não atira. Por aqui é melhor, acho. Eu não preciso nem falar que o SIS tá mentindo, né? Ele não. Isso vem aqui que você tá ferrado. De novo. Morre, meu! Não morre, cara! Vai ficar muito perto por causa dessa maldita dessa... Dessas... Dessas... Dessas granadas aí. Porra, meu Deus! Cara, é de aço! Vem lá em cima, ó. Dá o esquizo então, né? Agora! Não posso pegar arma. Vamos ver se vai ser fácil matar o esquizo. Vamos lá. Ah, para, 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 para! Ai, meu Deus do céu! Filho da puta! Eu vou te matar com as minhas próprias mãos! Tá me ouvindo? Tá, mas eu tô sem arma. Porra, e agora? Agora! Pô, mas tá de brincadeira, né? Ai, meu Deus! Filho da puta! Eu vou te matar com as minhas próprias mãos! Tá me ouvindo? As cores, isso não é no R1, tá? Dessas... Queierzada! Barbado! Tá de brincadeira, né? Já era, é um merda, é um tonto Vai, essas degoladas são muito loucas, essas degoladas são cruéis Uau, uau O que que vem agora? O que que vem agora? O que que vem agora? É o Garrett, né? Uuuuh, mais um troféu Ó, o velho tá tipo muito lunático, tá ligado É, o velho tá lunático Eu não sei quando ou porquê, mas eu, eu tive uma visão Há um mês talvez Eu senti uma coisa, uma coisa que eu não senti há muito tempo e Eu sei que vários de vocês devem ter Devem ter sentido o mesmo e Eu acho que se nós Conseguirmos Deacon Vou ficar com a sua arma Qual é o plano? Deixa eles irem, coronel Acabou, a sua milícia já era Você quer um chá? Tenho certeza que sim Sarah, por que não serve um chá ao vagabundo? A arca era Nossa única esperança Você sabe disso, é claro Quando o mundo fosse purificado Seria a única coisa Que possibilitaria A reconstrução daqui Protegido E salvo Pela graça de Deus Pena que nunca Encontramos alguém Que tocasse piano, não é? Pera, não importa mais Quando tudo isso se for Não será ninguém para ouvir Você nos destruiu Você destruiu tudo Pelo que lutou Não, coronel Você fez isso Quando começou essa guerra santa Sabe, se eu pudesse escolher Entre você E os frenéticos Eu escolheria eles Porque eles pelo menos Só matam em busca de comida E eles não matam Mulheres desarmadas Não Não Tá infectado, velho Não Era veneno, velho Tipo Era esse puta Sei lá Se esse puta Que ela botou ali Eu não me lembro Tipo É foda, velho Já era, velho Porra, mano Loucura, hein Não Final óbvio, né Final justo até Né Pode ser melhor Sempre pode ser melhor Mas ficou bom Putz, que saco Acho que ele pulou, cara Que pra mim que ele pulou Merda, por que você não vai buscar? Por quê? Por quê? Aí, temos como montar Uma barraca de triagem ali? Ei Tem uma caverna por ali Lá tem suprimentos e curativos Peguem alguns homens e vão Você e você Vamos Ricky Ed Posso ajudar Sou médica Acabou Todo mundo que não morreu Ou ficou ferido Na explosão Basicamente se entregou Cadê o Boozer? Anda logo Ricky, preciso de ajuda Aqui Anda logo Ricky Sim Tá louco Ele pulou Ele pulou Eu sabia Desculpa o atraso Não É Não, não, não Eu pulei Não, mas Bem na hora que a poncha acabou Eu vi o caminhão Não, não, não Eu senti o impacto Mesmo embaixo de 3 metros de água Que corrida O que foi? Você não achou que eu ia me explodir, né? Aí não sobraria ninguém pra pegar no seu pé E? E aí Irmãzinha É, uma longa história Então Soube que alguém te procurava O que? Ele não parava de falar disso É Não dá um vídeo pra ele Na real Vai entregar ele Mais ideia dele do que ele Ricky, Eddie Qual de vocês vai me dar uma carona pra longe daqui? Bacana, cara Bacana o final Show de bola, velho Eu acho que eu virei desgonto Terminei, eu acho, né? Terminei, terminei, terminei Como é que acontece agora? Eu sei que tem um lance de final verdadeiro Eu tava vendo esse tempo aí, né? Não sei Vamos lá Eu queria que tivesse uma sequência desse gol Eu gostei do jogo Acho que não pode morrer no primeiro Pode pegar, irmão Eu ouvi dizer que você vai ficar pra reconstruir As ideias do coronel não eram ruins Só as muito loucas Você é a segunda pessoa a me dizer isso Quem mais? Corey? Quer saber? Pau no currê Ele largou a gente aqui Se não fosse por ele, a gente já era Que seja, cara Acho que temos que tentar de novo sem essa merda militar Aí Você vai perder meu discurso Não, não usaria a palavra perder Dick Bela briga Foi mesmo Foi foda Mene? Caralho Olha só quem ainda tá vivo Foca no trabalho Foca aí Assim ninguém te arrependa Nada mal pra um vagabundo Irmão Conseguimos Conseguimos Você consegue Cara, sabe Eu tenho que Admitir que por um momento Eu achei que você ia Achou que eu ia me explodir? Eu disse Eu tenho mais o que fazer Nada a ver, irmão É Lá vai O Jack ficaria orgulhoso Externari Conseguiu Conseguimos Viu? Coisas boas acontecem Quando acendemos uma vela Pois é Isso aqui tá mais pra uma fogueira Mas É Nunca te vi fazer um discurso antes Ah, qual é? Não vai ser um discurso O que? Senhora Caralho Já chega disso Por que todo mundo ficou quieto? Estão esperando por você É sua noite Filho da Eu sei que temos muita coisa Pra reconstruir Então eu vou ser rápido Eu não sou um líder Não importa o que haja Eu não sou Tentes É claro que é caralho Mas é É claro que é caralho Vocês fizeram uma coisa hoje Nós Fizemos uma coisa Nós nos unimos pra lutar Não porque algum babaca mandou Mas porque era a coisa Certa A fazer E o mais incrível Nós vencemos Eu vi a luta Pra reconstruir Eu vi a luta de vocês Pra salvar vidas Salvar pessoas Dar comida a elas Eu vi vocês Sacrificarem tudo o que tem Tudo o que são Pra fazer do mundo Um lugar melhor E olha Por isso continuamos aqui Por isso que continuamos aqui Porque se não tivermos esperança De uma vida melhor Ou de um futuro Ou de um futuro O que importa Por que ele traz O Iron Mike Ele Me disse uma vez Que fazemos do mundo O que ele é Com as nossas ações O que nós fizemos O que nós vamos fazer Estou vendo isso 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 Esse é o primeiro passo Achei que não ia fazer Um desculpa Roubaram a milícia Foi mal E como foi? Sabia até Que não foi ruim Era um motoqueiro bandido Motoqueiro bandido? Bom Tá pronta pra rodar Patruma Não sei Depende Aonde vamos Aonde a gente quiser É o mundo Tá aí Cheio de frenéticos Acabou? É Não sei Vamos lá Nossa Deu grande Que nem o primeiro episódio É o primeiro e o último São enormes Geralmente né Isso é normal Isso é natural Mais uma série concluída Aqui no canal Nossa que felicidade Que felicidade Eu vou saber que eu virei desgudo Quando aparecer o troféu De ouro É um dos últimos Troféu que falta Na verdade Tipo Acabou Falta Eu meu Falou pra platinar hoje Vai aparecer o troféu Da última E depois vai faltar Só as habilidades lá 45 habilidades Aí eu fecho ele Acabou Agora eles vão rodar né O corpo tá voltando Já era? O certo era ter como passar rápido Porque isso aqui vai demorar Pra Caramba Enfim Eu imagino sinceramente mesmo Que não tenha Nenhum Continua ó Isso aqui é foda né Faz parte da virada Não adianta Alguma coisa vai acontecer né Vamos fechar uma hora certinho Vamos ficar acompanhando aí Enquanto eu tô falando No jogo né cara Porra O jogo é muito bom O jogo é Cara realmente Eu me diverti muito Jogando desguando Eu tô jogando desguando Desde o dia 26 de abril Esse aqui se não me engano É o episódio número 60 Ou 59 Pra você ter uma noção Fora as lives Que eu fiz do jogo E joguei em off Então tipo Eu fiz muito conteúdo De desguando Aqui no canal Então tipo É Foi algo Cara Uma das coisas mais ou menos Que eu tinha feito aqui no canal Com certeza Foi essa série de desguando Nossa cara Nossa Disparado Melhor série Incrível Sensacional Gostei muito então né Muito bom Eu vou fazer um vídeo Falando sobre isso Daqui a pouco Acho que era isso né Acho que acabou o jogo Não tem mais nada Só mesmo os créditos Aqui Ó Impossível pular Não tem como pular É que isso ainda faz parte do jogo né Cara Não tem como pular Quem tá voltando com ele ali É a Sarah atrás Claro Eu juro que eu achei Que eu não ia virar esse jogo Juro por Deus Olha aí Ah Bacana cara Eu vi o buzzer lá atrás Ah o buzzer tipo Tá indo de carona Pô coitado do buzzer Não é foda Não é foda Mas será que É verdade Um cara sem braço Não pode pilotar uma moto Acho que pode Sei que é complicado Primeira vez que eu deixo até os créditos finais Cara Sério Que eu completar Eu fiz de tudo Tá tudo no canal Tá tudo no canal Só procurar Acabou 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 Porra Ainda tem mais a parte da Sony Né caralho Mas será que essa dá pra pular É mas acho que agora acabou mesmo O É não dá pra pular Não dá pra pular Então tá Vamos encerrar o vídeo por aqui Acabou a série Olha aí Tá voltando aqui A galerinha ali Para os Né Determinados acampamentos Ok O pessoal tá voltando E eu tô atendendo a minha série Por aqui Eu queria agradecer A quem acompanhou a série Né Quem deixou o like na série Quem compartilhou Quem se inscreveu A partir da série Quem me conheceu A partir da série Dezgon Então tipo Fiquem atentos ao canal Que mais tarde Vai ter mais um jogo A gente vai fazer uma série Sensacional Como a gente fez aqui Eu devo voltar agora Com força Para as lives Galera Porque tipo É muito importante Voltar a fazer lives Aqui no canal O Dezgon Realmente Ele me quebrou Nessa parte das lives Porque tipo Por mais que o jogo Ele é bom para lives Eu não conseguia fazer lives Tá ligado Por causa Do tempo que ele me tomava Tá ligado É foda Então tipo Quem tá acompanhando a série Tava deixando os likes Já deixa o like aí Nesse último vídeo Compartilha Porque cara A série foi Extraordinária Olha só que visão bacana Do jogo aí Porra O jogo me surpreendeu demais Se você tá na dúvida Se Vale a pena comprar Dezgon Eu digo pra ti 100% que vale a pena O jogo é divertido O jogo é bom É bacana Tem muita coisa pra fazer Então vale a pena Tu pagar até mais carinha Às vezes Tipo 200 pila Que eu nem apaguei Tá Enfim Eu acho que esse aqui é o fim Né Vamos esperar só mais um pouco Esse episódio tá ficando longo Que nem o primeiro O primeiro também ficou longo Mas vamos lá Bora 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 É É que eu tenho medo De encerrar o episódio aqui E aparecer alguma coisa legal Entendeu Tipo Daí corta É Tá aparecendo a galera ali Né Tipo Estão voltando pra Baiuca Que etc e tal Vamos lá Eu posso até fazer Esse episódio Tipo Em duas partes Né Ficar melhor Vamos ver Eu quero acabar Mas eu não quero acabar Tá ligado Olha lá Coitado dele Olha que foda Ele comemorando ali Ó Finalmente Dá pra avançar Pelo amor de Deus Né Agora sim Vamos embora Vamos embora Vamos embora Avançar e fechar Vamos fechar né Não vamos avançar Fechei 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 Enfim Agora sim Realmente acabou O The Sgon Queria agradecer Todo mundo que acompanhou a série Deixou o like Escreveu Compartilhou Me conheceu por aqui Não esqueçam que A casa do Alien Vai continuar fazendo vídeos magníficos Como esse Ok Essa série ficou incrível Ó Agora acabou mesmo Ganhei o troféu Enfim Tô ficando por aqui Até a próxima série Me acompanhe nas lives Fui Tô ficando por aqui Tô ficando por aqui